E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo aí de Moon Online. Eu sou William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal. E pessoal, será que a Alpha Support vai virar um metagame aí do momento? É isso aí que a gente vai analisar nesse vídeo, vai ser uma troca aí de resenha. Vamos trocar uma ideia aí sobre a Alpha Support, né? Como vocês sabem, pessoal, o Elemental Rune ficou mais difícil. Eu mostrei um vídeo ali separadinho as ocasiões, os lugares ali que a gente consegue pegar o Elemental Rune, tá? Eu explico certinho o que é esse item, pra que serve. Mas resumidamente, né? Não vou falar isso tudo aqui novamente nesse vídeo. Se você não assistiu, corre lá pra você ver, tá? Essas mudanças que rolaram aí no mundo global. Então, pessoal, vai ficar mais difícil. E por conta de ficar mais difícil, como é que vai fazer pra gente ter bons hérteis? Como é que vai fazer aí pra gente fazer um upgrade aí e tudo isso, né? Então, a Alpha Support é onde vai cair matando em cima disso, hein, pessoal? Eu acho que ela vai virar o Charmai aí conforme for rolando o tempo, hein, pessoal? Vocês vão ver que vai sempre ter uma Alpha aí muito cobiçada. Galera que já tem uma montadinha, eu acredito que vai se dar bem aí no GMO. Então, é mais ou menos sobre esse assunto aí que a gente vai trocar uma ideia. Espero muito que vocês deixem o relato de vocês aí do que vocês acham que vai acontecer daí pra frente, tá? Nos comentários. Vamos trocar essa ideia, vamos colocar bastante informação que vai ser bem legal, hein, pessoal? Então, deixa aquele likezão, pessoal, pra tá ajudando o vídeo. Se você não for inscrito no canal, tá se inscrevendo e ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo, fechou? Tô jogando aqui no servidor teste do RealMu, mas o convite fica mesmo pra você ir lá pro server que tá na Season 18.2. Fresquinha a temporada nova, hein, pessoal? Tá na descrição do vídeo link aí do RealMu. Vai lá, faz parte da comunidade, o server bem lotado, já tem aí seu lugar aí, né, de Moon Online. Pô, show de bola, pessoal. Fica o convite pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, começando lá pelo começo, pessoal, a gente tem alguns personagens que eles são suportes, né? Como o próprio nome já diz, ele dá um suporte ali pro seu personagem killer, ele te ajuda, né? Dando buffs, dando defesa, dando ataque, enfim, várias coisinhas aí que ajudam a gameplay aí da galera, tá? Então, lembrando, Moon Online pode ter uma PT de 5 pessoas no total, então é sempre legal dar uma mescla dessa, né? Só que atualmente, pessoal, na Season atual que a gente estar jogando aí no Moon Online, o personagem que a gente mais necessita, que realmente é uma necessidade, tá? É o ASM. O ASM, pra quem não conhece, ele dá absorve de dano, né? Atualmente aí no Moon Online, a gente tem o dano elemental e o dano normal, tá? Então tem esses dois tipos de porrada que a gente recebe aí dos monstros, tá? Então, o ASM, ele é muito bom pra você proteger seu dano normal, né? Então, quando o mob vai te bater, o Soul Barrier vai absorver, né? Você vai perder um pouquinho de mana, mas você vai ter o dano reduzido. Então, isso é bem legal. Só que você não consegue fugir disso quando você tá tomando dano elemental, né? Então, isso daí não tem como ele fazer toda essa função. Até então, né? Seria roubado demais se o ASM suportasse isso tudo, né? Tanto dano elemental quanto dano normal ficaria mais roubado do que é. Então, em questão de necessidade, até o atual momento aí que a gente tava tendo no Moon Online, era o ASM. Crucial você ter ele numa PTzinha endgame, né? Você, muitas das vezes, via um Kundun, que é um personagem muito bom no PVM, junto com ASM, né? Pra reduzir o dano e você ficar vivo no spot. Ou, sei lá, uma Summoner com ASM. Então, era bem comum. Era mais, mais ou menos, ali, aquele meio meh, sabe? Tipo, o EBK e a Elfa, né? Suporte. Por quê? Eles agregam, não vou mentir, né, pessoal? Eles sempre agregaram. A Elfa, por exemplo, ela tem buff de ataque e de defesa, né? Então, o seu dano vai aumentar e a sua defesa vai aumentar. Tem o Blast. O Blast, ele é muito legal. Por quê? Aumenta todos os status do personagem, né? Seja dela e do aliado ali que tá na PT. Então, isso era bem legal. Os status são esses aqui, tá? Tá vendo? Tá mais 110, mais 100, mais 100, mais 356. Quando você usa o Blast, isso daqui tudo aumenta. Então, os status do personagem ficam mais fortes. Então, isso aí era bem interessante, tá? Então, a Elfa Energia era um personagem que agregava ali o seu desempenho numa PT, mas não era algo extremamente essencial. Só que as coisas, provavelmente, aí, um pouco mais a longo prazo, vai mudar, viu? É esse tema aí que eu falei ali no comecinho do vídeo, né? Por quê? Como vocês viram nos vídeos anteriores aqui do canal, teve essa mudança toda do Elemental Rony, né? Você não consegue mais comprar o Elemental Rony ali no NPC. Então, isso vai ficar mais difícil você conseguir upar a Erteis, upar ali os status da Asa Level 4, né? Complicou bastante aí a coisa, né? Apesar de ter chego, os artefatos, né? Mesmo assim, não é o suficiente pra você melhorar essa parte toda do Elemental. Aí que vem a Elfa, né? Então, por que que ela poderá ser aí um dos personagens Maia e suportes daí pra frente, né? Você ter tanto um ASM, que é crucial, mas uma Elfinha. Por que ela sofreu um rework, né? Pra quem não lembra, pessoal, tanto a Elfa Agilidade quanto a Elfa Energia sofreram o rework e elas têm magias novas. Antigamente, a nossa Elfa, né? Nossa queridinha aí, ela tinha somente essas magias aqui, ó. Tinha o Helen, tá? Que é esse item aqui, ó, o coraçãozinho, tá? O que que ele faz? Ele recupera a vida perdida do teu aliado ou o seu próprio, tá? Então, se o mob bateu ali no personagem, ela ia e curava. Como se fosse utilizar um potinho de HP, né? Mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, ela realava aí a vida do seu aliado, né? Então, isso aí era uma das funções que ela tinha antes do rework. Outra função, ela já tinha o Bless, que foi o que eu expliquei pra vocês, que aumenta os status um pouco ali do personagem. Melhora, mas não faz milagre. E ela também tinha aí a defesa, né? Aumentava a defesa do personagem. Defesa normal, tá? Não elemental, a normal. E ela dava o attack power maior. Então, você conseguiria dar mais dano, você ficar mais tank, né? Tancar mais o hit dos mobs e aumentava os status. Então, essa era a função dela. Só que aí teve o rework. E olha só que legal, a WebZen pensou na parte elemental. Por quê? Lembra que eu falei? A gente tem tanto dano elemental quanto dano normal. Muitas das vezes a gente soluciona o dano normal, né? Igual o SM ali, suporte. Você já deixa o dano bem reduzido, né? Você toma quase miss, só que o dano elemental tá muito alto. Então, você tá com problemas do mesmo jeito, né? Então, a Elfa tem essas novas magias agora, pós-rework, que a WebZen pensou, né? Ela colocou defesa elemental. Então, olha só que legal. Você dá agora tanto defesa normal quanto defesa elemental. E atualmente, você dá ataque normal, né? O ataque power, quanto o ataque power elemental. Então, você consegue dar, né? Solucionar esses dois tipos de problemas. Então, isso aí ficou bem bacana. E além disso, a Elfa agora também, ela tem uma magia, né? Tem gente que até hoje, não sei porquê, não sabe disso, hein, pessoal? A Elfa suporte tem um ataque, tá? Físico. Ela vai te ajudar. É bom o ataque dela? Não, bem mais ou menos, mas ela vai te ajudar ali na PT. E se ela não precisar tá realando ninguém, ficar ali de boa, ela vai conseguir atacar por Holly Bolt, tá? Que é essa magia aqui, pessoal. Se liga só. Ela é bem legal, hein? Cadê, cadê? Aqui, ó. Holly Bolt. Vou só matar aqui o monstro pra vocês verem, ó. E tem o range 6, hein, pessoal? Isso é bem legal, ó. A magia dela tem o range 6. Vai dar aquele suportezinho ali ajudando matar. Então, isso ficou bem legal. Então, colocando tudo isso aí em prática, o que que eu quero dizer? Gente, analisando geralzão. O processo ali de elemental, né? Elemental Rune, o par Ertel ficou mais complicado. Vai ser mais difícil, vai ser um pouco mais pay to win. Porém, a elfa suporte vai conseguir suprir essa necessidade. Então, a galerinha que tá ali penando pra conseguir um Ertelpado, tá tentando juntar elemental Rune, tá tentando o pai falhando e tal, a elfa suporte vai cair como uma luva ali na PT. Então, um cara que tá tomando muito dano elemental, não tá conseguindo ficar no spot, simplesmente vai pegar ali, ô, cadê a elfinha aí pra me ajudar? E pronto, resolveu o problema. Então, isso aí vai ficar bem legal. Porque até então, lembra que eu falei? Crucial mesmo era o ASM, né? A elfa suporte e o EBK era mais ou menos um luxo, né? Eles agregavam ali no suporte, mas não era uma coisa crucial que a gente precisava. Então, eu acho que é por isso que vai aumentar o número de elfas aí no game, tá? Eu acho que muita gente mais vai correr atrás aí do personagem, né? Vai ser mais fácil. Por exemplo, você trazer uma elfa do Speed Server, você upar, né, uma pro nível 800, já pegar alguns itens, montar, comprar um Shield, né, que é novidade também, né? Agora tem o Blood Angel Shield, Dark Angel, Holy Angel, enfim, você vai upando ali e vai melhorando os status dele, né? Ó que legal, ó. Basic Death Increase em 1.5 a cada 20 níveis. Aumenta o Life dela, né? Diminui o dano ali em Master e o Bônus, né? Então, isso aí são coisas bem legais e eu acho que vai aumentar muito o número, né? No próximo Speed Server a galera vai ver que tá mais complicada essa parte elemental, vai partir tudo pra elfa e vai aumentar demais, demais, demais. Eu queria saber qual que é a opinião de vocês, pessoal, sobre isso tudo. Então, pra o vídeo não ficar tão curto e só dando essa ideia, vamos falar um pouquinho dela? Como é que ela funciona? Como é que funciona a Tree dela e a Master Tree, né? A Tree Encantament, né? Nível 800. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí pra gente fechar o vídeo aí pra ficar bem informativo e bem legal. Então, a elfa, pessoal, é um dos personagens aí que é bem simples, bem fácil de você montar ele, tá? Você precisa, ó, no C, vamos lá. Começando aqui pelo C, você precisa somente força pra utilizar o item, agilidade pra utilizar o item, somente isso, e o restante todo em energia. Quanto mais pontos de energia, melhor vai ser seus buffs, tá? Os seus atributos ali de Attack Power, Elemental Attack Power, Defense. Quanto mais energia, melhor. Tem gente até que tá especulando, né? Eu não sei se vai valer a pena ou não, né? Se vai virar ou não. Enfim, isso aí é a questão do pessoal testar mais com calma, colocar o Dex aqui nela, tá? Que é 500 de agilidade que perde. Você tiraria de energia, né? Ia diminuir um pouquinho o buff, mas ela andaria mais rápido. O Dex, pra quem não sabe, ela se movimenta mais rápido. Se ela for uma pegadora de zen, por exemplo, vai andar pros lugares ali mais rápido, vai chegar no spot mais rápido, mas não é uma função tão valiosa não, pessoal. Só o movimento speed dela que fica um pouquinho maior. Mas tem gente que tá especulando colocar ali só pra ela andar mais rápido. Não sei se vale a pena ou não. No meu ponto de vista, em questão de desempenho para suporte, não vai ter necessidade nenhuma, tá? Mas enfim, só queria deixar abordado isso daí. A master dela tem até pontos aqui pra me distribuir ainda, mas a estrutura da build dela já tá pronta aqui, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que descer a coluna no meio, principalmente, tá? Então desceu aqui, ataque sucesso rate, que é o único local que dá pra gente colocar, desce aqui em healing, né? Pra você realar aí a vida do teu camarada ali, a sua, da PT. Você pode deixar 10 ou 20 pontos, no ideal seria 20 mesmo se você ficar full nessa coluna do meio. Vou explicar um pouquinho melhor aí pra vocês já já. Aí a gente vai descer em defesa e defesa, 20 e 20, né? O máximo que dá pra você ter o máximo de defesa aí possível. Ataque e ataque, 20 e 20 pontos pra você ter o máximo de atributo de ataque possível. Aqui a magia dela, a HUD, é praticamente obrigatória hoje em dia, né? Tem a magia dela, deixa ali ativo, ó, Holly Bolt, tá? Você vai ter que deixar essa magia aqui de qualquer forma pra tri 800 lá, você conseguir distribuir todos os pontos, tá? Então 10 pontinhos aqui tá bacana. Eu não vejo, pelo menos até o momento, a necessidade de você colocar mais de 10 pontos, por mais que aumente mais o dano. Ela não tem um dano tão forte, a função dela não é matar. A função dela é mais dar uma ajudinha ali de boa pra ativar o debuff, né? Isso aqui é bom pra ela ativar o debuff dela sem necessidade de um outro killer. Eu vou falar nisso aí nesse vídeo que vai ficar bem interessante, tá, pessoal? Porque antigamente a elfa, antes do rework, ela era 100% totalmente necessária a ativação do debuff com o killer que ela tivesse na PT, tá? Ela não conseguiria ativar de nenhum jeito sozinha o debuff, tá? E depois do rework, ela consegue ativar o debuff sozinha, tá? Somente ela ali ativar o debuff. Então isso aí é bem legal. Aí aqui HP, HP, né? O padrãozinho que eu gosto de deixar é 16-11, HP Boost 16, o HP Normal 11, tá? Aqui a gente tem que colocar o Part Healing, tá? Porque a gente vai necessitar lá na 3-800, beleza? Então esses 10 pontinhos aqui em cada, praticamente é isso. 10 aqui que é o máximo e 20 o máximo do Blast. Então aqui é a estrutura dela pra você tá suporte. A primeira coluna, aquele basicão, né? PVM. Esse lado de cá, 10-10. Defesa aqui, você pode deixar 10 a 15 pontos. Aqui sucesso rate. Se porventura você quiser colocar o petzinho, aquele que dá, sem ser o imp, o outro e tal. Mas eu acho que não é muito legal, não vai fazer muita diferença. Prefiro deixar sem pontos nenhum aqui mesmo, tá? Se você estiver utilizando, por exemplo, aí um Dinorante, um Fenrir e tal, você pode colocar aqui. Mas enfim, eu prefiro deixar sem. Aqui é o Pulo do Gato, ó. 16 pontos em Energia, pra ela bater 101 pontos ali em Energia Increase. 16 pontos em Agilidade, por quê? Dá pra você fazer aquele esqueminha de sobrar pontos. Olha só, tá sobrando 275 pontos aqui. Por quê? Eu resetei com Frutas. Eu coloquei 16 pontos aqui em Agilidade e resetei o Excesso e voltou pra cá. Tudo que tava em Excesso, né? Voltou aqui pra cima, eu posso distribuir em Energia e deixar ela mais danuda ali nos buffs, né? Então eu coloquei 16, 16 e aqui 12, porque já foi o necessário pra mim estar utilizando os itens aqui, um Ciente dela, tá? Esses itens aqui são os Cientes da Elfa Energia, beleza? Então ficou assim, né? O Pulo do Gato é 16, 16, 12, que é o suficiente. 12, 12 pra bater aqui a porcentagem cravada, 10 pontinhos em Steel Armor. Esses pontos que sobraram, tem gente que curte. Vem pra essa etapa que gasta os 10, Shield, Shield, tá? Defesa e Success Rate. Pode ser uma boa? Pode. Então vai de você querer colocar ou não. Se você tiver um bom Shieldzinho desse daqui, ó, é... Anciente dela, vai aumentar. Ó, tá vendo? Dali, é... Defesa, mais 30 de Armor, né? Então aqui vai aumentar mais um pouquinho, ó. Mais 8, em um ponto, né? Aqui o Success Rate e tal. Aí você pode optar em vir pra cá. Descer aqui pra baixo é mais se ela fosse Killer. Como ela não é um Killer, então eu não vejo necessidade nenhuma. Então você pode gastar esses 65 pontos aqui colocando mais em defesa. Colocando aqui mais em HP. E tem 65 pontos pra você gastar onde você bem querer, tá? Se você estiver utilizando uma asa level 3, você simplesmente pode colocar aqui na asa, né? Com a parte defensiva. A ofensiva nem precisa, mas a defensiva mesmo. Então são essas possibilidades. Aí fica mais a critério pessoal de como que tá seus equipamentos, né? O seu gosto aí do personagem. A Trio 800 dela é bem de boa, pessoal. Bem fácil. O que que você tem que ver? Vai lá pro final. Você vai querer priorizar todos os buffs dela, ó. Healing vai ficar melhor. O Healing Party vai ficar melhor. Aqui o Ataque Power, Defesa, Blast, Elemental Power e Elemental Déficit. São 10 pontinhos que dá pra você colocar em cada um. Você vai querer priorizar isso. HP, no máximo aqui, né? Enquanto mais HP, melhor aí pra ela ficar viva. Status variados. Essa build aqui, no servidor Task, eu fiquei com preguiça, tá, pessoal? De colocar 40 pontos em status variados. Mas o certo é você clicar aqui e colocar tudo em energia, né? Lembra que eu falei lá no início? E quanto mais pontos em energia, melhor vai ser os buffs dela, né? Vai ficar mais potente. Então quanto mais energia, melhor. Joga tudo aqui em energia e show de bola. 40 pontos aqui, 40 pontos aqui, totalizando 80 pontos, tá? Tudo em energia vai ficar bem danudo aí os buffs dela, tá? Vai ficar bem bacana. Aqui eu não coloquei por preguiça mesmo, mas fica só o adendo aí. Como eu tô utilizando uma Asa 4 aqui no servidor teste, eu coloquei aqui mais defesa utilizando a Asa Level 4. Isso aqui é uma opção aí que cada um queira ter ou não, tá? Aqui coloquei 20 pontinhos em defesa pra dar mais 300 de def. Tá, melhorou um pouco, mas não faz milagre isso daí, tá? Questão dos debuffs, pessoal, lembra? Você vai priorizar os buffs, porque ela suporte. Mas você também depois, né, que priorizar tudo aquilo, você vai querer colocar os pontos aqui, ó. Pra você ir desbloqueando todos os status aqui, né, variados. E você vai colocar o Holly Bolt, aqui o Damage Count, tal, tal, tal. Você vai colocar só o suficiente pra você deixar os status variados aqui em 40 pontos, tá? Aqui, ó, o Aapon Damage. Pô, o Aapon Damage, ela não tem o Aapon. No máximo, ela vai usar uma Cruise, vai usar uma Mace, vai usar uma Short Sword, tá? Armas ali, tipo, que é irrelevantes, tá? Então não tem por que você colocar 20 pontos aqui em arma. Ela não vai utilizar arma, tá? Ela é suporte. Você vai colocar só o suficiente pra você liberar os 40 pontos em status variados aqui, tá? Só isso. Parte do debuff. Você tem tanto o Freezing quanto o Blinding, tá? Isso daqui, pessoal, é crucial você saber quem é seu Killer. Com quem que você vai ficar jogando. Por exemplo, o WW, ele utiliza geralmente o Blinding. É muito, muito, muito raro você ver um WW de Freezing, tá? Então, pegando exemplo, que ela vai ser o suporte do WW. Se ele tá de Blinding, você vai acompanhar o seu Killer, tá? O mesmo debuff do Killer. Então, ele é o Blinding, você utiliza o Blinding também, porque você quer chegar aqui, ó, no debuff Explosion. Então, debuff Explosion, você vai colocar tudo no máximo em Blinding, porque ele, esse debuff Explosion aqui, vira uma magia, né? Pra quem não sabe, quem não tá no endgame, ó, essa magia, você consegue colocar ela aqui, ó, Blood, Heat, Damage, Enhanced, tá? O que que acontece? Quando aparece o debuff no chão, não importa se foi você ou outra pessoa que ativou aquele Warp no chão de Blinding, não importa. Se ele tiver ativo, essa magia aqui vai funcionar. E ela vai dar explosão no monstro e matar ele. Então, você acompanha sempre seu Killer. Se seu Killer for utilizar o Frozen, né? Então, você utiliza o debuff Frozen, tá? Só que lembra que eu falei aí num pedaço do vídeo, que eu falei, a Elfa, depois do rework, ela consegue ativar sozinha o debuff dela agora. Então, se você quiser, você consegue, com os próprios ataques dela aqui com o Holly Bolt, ativar. De repente, seu Killer tá utilizando o Blinding, mas por alguma estratégia sua, por algum motivo, você quer colocar Frozen. Ah, pô, na minha PT tem um cara que tem Pozion, tem um cara que tem Blinding. Pô, eu queria colocar na Elfa o Frozen, pra ficar um debuff de cada ali na minha PT e tomar todo tipo de debuff. Dá pra você fazer. Por quê? A partir do momento que ela atacar com o Holly Bolt, ela sozinha vai conseguir ativar e o Freezing vai ativar também. Então, é uma possibilidade. Mas, eu gosto mais de acompanhar o Killer, tá? Se o Killer tá utilizando ali o Blinding, vai com o Blinding mesmo, que fica melhor, tá? Enfim, deu pra vocês entenderem. Então, é mais ou menos esse caminho da Elfa, mas eu acho que ela vai vir com tudo nessa Season aí, pessoal. Dei um resumão, né? Tentei fazer o mais rápido possível, falando um pouquinho a respeito dela, como é que o personagem funciona, tá? Então, olha só que legal. Se a gente olhar os status aqui dela, eu vou ativar tudo, ó. Então, são vários debuffzinhos aqui em cima, ó. Então, ela tá ativando, ó. Olha aqui, ó. Só o... O... Ai, meu Deus, fugiu o nome aqui. O Blass. Olha só que legal. O Blass aí já aumentou bastante os status dela, né? Fora que aumentou a defesa, aumentou aí a defesa elemental. Pô, show de bola, pessoal. Então, isso aí vai ser muito legal. Eu acho que ela vai se tornar um grande personagem aí a mais longo prazo aí, depois dessas mudanças, tá? Deixa o relato de vocês. O que vocês acharam disso tudo aí, pessoal? Tô curioso aí pra saber a opinião de vocês. Acha que a Elfa vem com tudo ou não? Será que é só intuição minha mesmo, tá? Então, até a próxima. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.